Oxo-Talade, Oriota-Lade, Iorua-Jô Oxo-Talade Oxo-Talade, Oriota-Lade, Iorua-Jô Oxo-Talade Viajo, Vere-Pas, Jema-De, Ilanã Oxo-Talade Viajo, Vere-Pas, Jema-De, Ilanã Oxo talade, ia xô erê pa xê matei lananvô Oxo talade, ia xô erê pa xê matei lananvô Oxo talade, eleu aqui loxum Tá na areuá, eleu aqui loxum Oxo adareuá, eleu aqui loxum Oxo adareuá, e é pa mi o xô peoloni Êê pa mi o xô peoloni É, pandau e loxum, da carela Êê pa mi o xô peoloni É, é pa mi o xô peoloni É, pandau e loxum, da carela E é pra mim, ô chumpe, rolô-me E é pra mim, ô chumpe, rolô-me E é pra mim, ô chumpe, rolô-me E é pra dar melofão da garela E é pra mim, ô chumpe, rolô-me E é bobojire, ô chumpe, erê-me Ô iê, iê, ô chumpe, erê-me E é bobojire, ô chumpe, erê-me Ô iê, iê, ô chumpe, erê-me Ielu 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 I Ele é Tony Tony Gemi Ele é Tony Tony Gemi Ele é Tony Tony Gemi Música Ocho, ocho, ocho Ocho, ocho, ocho E ocho, ocho Góiado poeiro maléô O chupa meô Góiado poeiro maléô O chupa meô Góiado poeiro maléô Garicarilema carileuá Garicarilema carileuá Garicarilema carileuá Pabá quinini laô O jeekinini eraó É banda que nini la ou, eie que nini heró É de bambolema do pemeu 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 Tirelu, pandami Eu achirei o pó, chirei lúe, chirei lúe, chirei lúe, chirei lúe, chれi lúe, chirei lúe aíeminí Eu achi riu Rebobotomi, eiei, e mcucu Eruelé, uaaadjushu Eruelé Eia, adjushu, um pantalo se miu Eruelé, uaaadjushu Eruelé Eia, adjushu, um pantalo se miu Eruelé, uaaadjushu Eruelé Ei, 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 come, come, triri, eu Babai o lu O lixá, o iê iê, o papai ouro Ei, 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 come, come, xirelotei Papai ouro, o lixá, o iê iê, o papai ouro Pantalou simio, o menila, papaxai O simis simio, o menila, papaxai Pantalou simio, o menila, papaxai Pantalou simiteu, o menila, bassaibó Ó, o menila, be단alo simiteu Ó, o menila, bassaibó Quem quer uns chumane, choruru Quem quer, 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 babalo se foodi promiu Aquele que, que eu vou maior Lá falou que fui me bom maia Lá falou que fui me bom maia E eu amo a Ocho, becarile, bebe malaro Amo a Ocho, iê, iberê malaro E eu amo a Ocho, becarile, bebe malaro Amo a Ocho, iê, iberê malaro Ele é o Loro, ele é o Odimo Amo a Ocho, iê, iberê-malaro E que berê-malaro, iberê-malaro Amo a Ocho, iê, iberê-malaro E eu amo a Ocho, pecaria, iberê-malaro Amo a Ocho, iê, 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 iberê-malaro Adeu oi, ri, adeu ar Ô menina pá, adeu oi, ri, adeu ar O que que a pá, adeu oi, ri, adeu ar Babá nixéu, adeu oi, ri, adeu ar Matilum, atilum, olorum, adeu oi Babá nixéu, adeu oi, ri, adeu ar Adilum, adibum, olorum, adeu ar Papá nixéu, ateu ovo, nireu, ateu ara Matilou, matilou, olorum, ateu ovo Papá nixéu, ateu ovo, oieieu, ateu ara Matilou, matibou, olorum, ateu ovo Matilou, matibou, olorum, ateu ovo Pada mireleu, aki jo mire, papai choru Pada mireleu, aki jo mire, papai choru Pada mireleu, pada mire, papai choru Yaororo, roku oro, e ocho alopa Yaororo, roku oro, e ocho alopa Yaororo, roku oro, e ocho alopa Aoruru, oco, orué, oxum, oloba E babá, nixôrô, aoruru, 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 oco, orué, oxum, oloba Aoruru, oco, orué, oxum, oloba Baba e cor, baba e convéia Onde já está na boca, baba e convéia Baba e cor, baba e cor, orué, oxum, 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 orué PANDAMAI REU LODO, PANDAMAI RECAU ÉLEU PARABAROÉ COMPANHA, PARABARO É LEU PARABAROÏ COMPANHA, PARABARIO É LEU Ará, baró é companhia, bará, baró é leu Moquere muremo Ará, moquere mô, calvê Moquere micone Ará, moquere mô, calvê Moquere muremo Ará, moquere mô, calvê Moquere muremo Ará, moquere mô, calvê Eloíro, ire, bocumbo Queiro, pai, ô Eloíro, ire, de novo Queiro, pai, ô Eloíro A caramba Eloíro Amafule mô de pa o que, ele, ô Oiá Amafule mô de decari, lê, o Oiá, ô Ele, ô Oiá, ô Eu, oiá, ô Amafule mô de decari, lê, o Oiá Amafule mô de decari, lê, o Oiá, ô Ele, ô O, oiá, ô Babai chorou, herói, eluabora, alvade, alaibora, elóirote Ná ducu, babai chorou, elóirote Ná ducu, babai chorou, elói Araúm, araóde, eberê mitocu Araúm, araóde, eberê mitocu Eau, araúm, araóde, eberê mitocu Bandaire modiráu, orixadocu Bandaire modiráu, orixadocu Bandaire modiráu, orixadocu Mayor Treamidoku Alonormoxu Piperê M intoroku Alonormoxu Piperê Mayor Treamidoku Alonormoxu Piperê Vou chulamar o que quer 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 Vou chulamar o que quer